Leitura do Ato dos Apóstolos 18 de 9 a 18 Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou ao judeu dizendo Deus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que atendisse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz nessa coisa. E Galeão mandou sair do tribunal. Então todos ganharam sóstens, chefes da sinagoga, espancaram diante do tribunal. E Galeão nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, despedindo-se dos irmãos e embarcou para Síria. Em companhia de Priscila e Ácla, em Sincréia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor Salmo responsorial 46-47 O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo batem palmas, gritaram a Deus a aclamação de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso julgo e colocou muitas nações em nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado. Por entreclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmo de Ais ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmo de Ais ao som da harpa, ao nosso Rei. Evangelho de João 16-20-23 Naqueles dias, naquele tempo de Jesus, seu discípulo, em verdade, verdade, eu digo, gostarei e vos lamentarei, mas o mundo se alegrará. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra do sofrimento por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora senti tristeza, mas hei de ver novamente, e o vosso coração se alegrará. Ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntarei mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Quarta via sacra. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Novos adoranos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz em este mundo. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse aqui é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Santa mãe da dor, gravai no meu coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para sempre o século do século. Amém. Pai nosso, Pai do Céu, Santo e Cato. Se vosso nome, eu não vi a nós, vosso reino, se refeito a vossa vontade na terra como o céu. Por nosso cadido, eu te pedo, vai nosso, nós te pedo, vai nosso, nós te pedo, vamos te bendito, onde chegue a anotação, vai do meu irmão. Amém. Amar e cheia de graça, com gosto de trabalhar, com o teu futuro, a sua entidade, de santo Maria, e de Deus, o grau para nós, pecadores, agora se morte. Amém. Quinta estação. Jesus ajudado por cima de Sirene. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz em este mundo. Jesus perguntou, o corte parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu, que os oito misericórdia para com ele. Jesus retorquiu, vai e faz também o mesmo. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mesmo que você que você aclamei. Pai nosso, Taino, seu santo caro de sossem, vindo aí, vosso reino, e seu filho, e seu filho, e vossa vontade, na terra como no céu. Connosco, que a dia não deu hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, dependendo onde chega a anotação, vai do mal. Amém. Amar e cheia de graça, com gosto de trabalhar, com a flutuação entre Jesus, vente de Deus, santo Maria, e meu Deus, o grau para nós, pecadores, agora se morte. Amém. Sexta estação Verônica enxuga o rosto a Jesus Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Vós todos que passeais pelo caminho, olhar e ver se existe dor igual à dor que me atormenta. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como a gente participa de seis sete séculos, amém. Pai nosso, Taino do Céu, Santo de Cátia, vosso nome é anói, vosso reino, e vosso reino é feito vossa vontade na terra, como no céu. Com o nosso candido é hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, dependendo onde chega a anotação, vai do mal. Amém. Amar e cheia de graça, com gosto de trabalhar, com a flutuação entre Jesus, santo Maria, e meu Deus, o grau para nós, pecadores, agora se morte. Amém. Sétima estação Jesus cai pela segunda vez Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, siga-me. Na verdade, quem quiser salvar sua vida, é de perder-la, mas quem perder sua vida por causa de mim, do evangelho, há de salvá-la. Santa Mãe de Douglas, gravai no meu coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para o Cristo século, século, amém. Amém. Assim como fui no princípio, a disse-se século, século, amém. Pai nosso, Tente, Senhor, Santo, Cato, de Vosso nome, reino, ó e vosso lindo, e o Espírito, por sua vontade, na terra como no céu. Com o nosso cadido, a Deus perdoai, nosso só penso, segundo a Deus perdoa, porque o pedido não chega a anotação, vai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, engolida para a mulher, e no teu fruto ao Senhor, entre Jesus, Santa Maria, e a Mãe de Deus, o grau de nós, o poder dos negócios, a morte, amém. Notável estação, Jesus, consola as piedosas mulheres. Nós adoramos, bem dizemos, Senhor Jesus, porque pela Vossa Santa Cruz remiste o mundo. Jesus voltou os Paios e lhe disse, Filho de Jerusalém, não chore por mim, chore antes por vós e mesmo pelos Vossos filhos. Santo Mãe de Deus, gravai no meu coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para o princípio, século, amém. Pai, nosso s�ne, seu santo que esteve o abenone, o vosso reino, e vice-ienstrate, o vossa vontade, e na terra como no céu. O nosso caro de nós, o ohno, os perdoar e nós, o som, os perdoar-nos, o perdoar e o defendido, onde chega a childcare da Samurai, e no mal, amém. Av onges, cheia de graça, quem conhece, está a mulher, e no teu fruto ao Senhor, entre Jesus, o santo, o Mãe de Deus, o grau de nós, o Itália, e o curo dos acadúceis, a Sob誓is, o morte, amém. Nuna instatação, Jesus, cai pela terceira vez. Nós adoramos o bem dizemos, Senhor Jesus, porque pela Vossa Santa Cruz remiste o mundo. E diz assim, a minha alma está na tristeza mortal. Fica aqui e vigiai. Tanta mãe de Douglas, vai no coração de um cumulado Salvador. Glória, 오래, amém. Décima estação, Jesus despojado das suas vestes Nós adoramos os bem dizemos, Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz se ame este mundo Assim se cumpri as escrituras que dizem A partir do entrei da minha veste Sob minhas tumas que lançaram sorte Santo Mãe do Gravai do meu coração Chaga de Salvador Glória ao Pai e ao Filho de Cristo Santo Nosso Senhor que se clamem Pai nosso, Taino, Senhor Santo, Cato, Senhor Santo Venho a noiva ao seu reino, Senhor Feito Vossa vontade na terra como no céu Pai o nosso candida, Deus noiva a noiva, e perdoai Nossas ofensas, não é perdão, 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 é perdão. Dessa primeira estação, Jesus despojado, Deus despojado, Novos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz se ame este mundo Tom Jesus ao vir ali Sua mãe, o discípio do creme, disse a mãe Mulher e o seu filho, depois disse a Deus, e ele se fez a tua mãe E desde aquela hora, disse, paco liou como sua Ó Santo Mãe do Gravai do meu coração Chaga de Salvador do Glória para o filho de santo, meu psico, século, amém Pai nosso está em seus santos, Cássaros, vocês estão me vendo aí, vosso reino, você fica com a sua vontade na terra, como você é